A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Como a vida é e o mesmo tempo Como eu estou com Jesus Ele tem um poder de humilhar Ele terá uns cada vez em um Quando eu estou comendo Ele é o mesmo tempo Ele é o mesmo tempo Quando eu estou comendo Ele é o mesmo tempo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.